Acabou de sair. Fala para ela entrar de novo. Vamos então começar, gente? Começou a gravação. Hoje nós vamos falar sobre reparo. Então, no nosso tema reparo, eu vou discutir com vocês algumas... Vamos discutir o processo de cicatrização ou regeneração. Então, depois que um tecido é lesado, a gente vai fazer isso na pele. Mas esse processo não é diferente para os outros tecidos. Então, quando um tecido é lesionado, por exemplo, uma víscera. Quando é lesionada por um impacto mecânico ou por um dano químico. Por exemplo, um medicamento provocando dano no fígado. Uma infecção destruindo uma parte do pulmão. Ou um impacto mecânico, uma bala, por exemplo, atravessando um órgão. Nesses casos onde há lesão, as estruturas do tecido são destruídas. E aí ocorre um processo de reparo que vai se dar por regeneração ou por cicatrização. Dependendo da extensão da lesão e da capacidade do órgão de regenerar. Tem órgãos que são melhores regeneradores. A pele é um excelente exemplo de um órgão que regenera muito bem. E tem órgãos que são péssimos regeneradores. Eles normalmente mais cicatrizam do que regeneram. Então, a gente vai ver que é um processo bastante dinâmico e bastante interessante. Vamos falar dele agora. Os colegas de vocês que reclamarem que não estão conseguindo entrar, pede para sair e entrar de novo. Porque eu aceitei todos os convites pendentes. Quem não apareceu para mim aqui é por algum problema. Você tem que sair e entrar de novo até o convite aparecer aqui para mim. O pedido de entrada. Vamos lá. Nós temos aqui uma estrutura de um tecido. pele, que a gente escolheu e escolhi. E aí eu fiz um desenho mais completinho aqui da pele, para vocês entenderem a dinâmica de um tecido. Então, a pele tem uma camada de células parenquimatosas, que são as células características da pele, que a gente chama de células epiteliais. Elas formam várias e várias camadas de células. Aqui eu representei só três camadas, mas são várias camadas de células. E na parte de cima, essas células morrem e se enchem de queratina. E formam uma capa queratinizada sobre a epiderme. Na verdade, são antigas células da epiderme que morreram. Se encheram de queratina e perderam a água, formando uma capa que a gente chama de extrato córneo. Abaixo do extrato córneo tem as camadas da epiderme. E vocês podem notar que abaixo das camadas da epiderme nós temos a derme, que é um tecido muito rico, é um tecido conjuntivo, muito rico em estruturas, células, e está aqui para sustentar a própria epiderme. Essa sustentação, a epiderme, ela fica ancorada em cima de uma rede de fibras da matriz extracelular. Essa rede, ela é mais concentrada aqui na base da epiderme, a gente chama de lâmina basal. O que é essa lâmina basal? Um conjunto de fibras colágeno, de elastina, que dão suporte para a epiderme. As várias camadas da epiderme estão depositadas em cima dessa trama de proteínas, basicamente de colágeno e de elastina. Abaixo da lâmina basal vem a derme propriamente dita, né? E a derme é muito rica. Ela tem vaso sanguíneo, ela tem células de defesa, ela tem fibroblastos que vão produzir a matriz extracelular. Já falamos da matriz, né? Do que a matriz é composta, gente? Quais são as três substâncias, as três estruturas fibrosas, duas proteínas e um carboidrato, que o fibroblasto produz para estruturar a derme, desculpa, a matriz extracelular, que vai ajudar a posicionar o caminho dos vasos sanguíneos, linfáticos, da terminação nervosa, vai posicionar as células, essa trama de proteínas e carboidratos que é o esqueleto do tecido. Vocês se lembram quais são os três? Colágeno. Colágeno, perfeito, sempre. Ácido hialurônico. Tina. Elacina, que também é uma proteína como colágeno menor. Ácido hialurônico. E ácido hialurônico. Ácido hialurônico, ótimo. São esses mesmos, os três componentes da matriz. Então tem toda uma matriz proteica e de carboidratos aqui, sustentando essas estruturas. Inclusive estruturas mais elaboradas, como por exemplo a glândula sudorípara. Ela está aqui ancorada na matriz extracelular de colágeno e elastina e ácido hialurônico. Aqui estão as glândulas que produzem a secreção. E aqui é o canalículo, né? Dessa glândula que vai atravessar a epiderme e liberar as gotículas de suor aqui sobre o extrato córnea. Da mesma forma, está ancorado também na matriz extracelular a base do folículo piloso. De onde crescem aí a estrutura queratinizada, né? Que é o pelo. Os nossos pelos. Tem vaso linfático, que está aqui para drenar o excesso de líquido na derme, para não haver edema. O vaso sanguíneo, que está aqui trazendo nutrientes e água para alimentar as células aqui desse tecido. E a parte mais interna da pele é a hipoderme, que é uma camada de células adiposas, células de gordura. Que vão estar aqui como uma fonte de energia e também como um isolamento térmico do corpo. Essas são as estruturas que nós estamos representando. Mas aí houve uma agressão e esse tecido sofreu lesão. Então, uma agressão levou à lesão. Nós já falamos disso, né? Que existem várias... Quando a gente discutiu o paradigma da patologia, nós falamos que os nossos tecidos estão expostos a diferentes tipos de agressões. De natureza química, física, própria, biológica e às vezes até desconhecida. A gente não sabe o que foi que aconteceu. Mas a gente sabe que tem lesão. Porque as estruturas e as células ficam danificadas. Então, posso danificar as células do parênquima, típicas do tecido, do estroma. São células acessórias, como o fibroblasto, a célula de defesa, que está em todos os tecidos. E tem estruturas, como matriz, vaso sanguíneo, vaso de infarto, abinação nervosa. Aqui, ainda na pele, acrescentei duas estruturas novas, né? Típicas da pele. O folículo piloso e a glândula sudorípara. Poderia ter colocado glândula sebácea aqui também. São estruturas típicas da pele que também precisam ser reconstruídas, caso o tecido pele seja destruído. Repare que nós tivemos uma agressão. Então, aqui é o nosso tecido. Uma agressão dessa, não caracterizei qual. E isso gerou lesão no nosso tecido. A gente pode reparar, pelo desenho, que a lesão danificou várias estruturas. Danificou epiderme e estratocórneo. Destruiu o folículo piloso. Destruiu glândula sudorípara. Vaso sanguíneo. Uma parte do vaso se rompeu. Rerrompeu o vaso linfático. Destruiu toda a matriz extracelular que estava aqui. A lâmina própria, que é uma trama de colágeno e elastina, também foi rompida, descontinuada. Matou a célula da epiderme. Muitas coisas foram destruídas. E essa agressão que destruiu todas essas... Vamos pensar que fosse uma queimadura, né? Com base no que eu expliquei para vocês sobre queimaduras. Isso aqui teria sido uma queimadura de primeiro, de segundo ou de terceiro grau? De segundo. Segundo? Por que de segundo? Porque atingiu duas camadas aí. A queimadura de segundo grau, ela atravessa, atinge a epiderme e parcialmente a derme. Então isso aqui é uma queimadura de segundo grau. Se fosse de primeiro, teria danificado apenas a epiderme. E se fosse de terceiro, teria atingido até a hipoderme. A queimadura de terceiro grau atinge todas as camadas da pele. Então aqui nós temos uma queimadura, por exemplo, de segundo grau, que pode ter sido provocada por calor, por radiação, por um produto químico, um ácido, por exemplo. Reparem que essas estruturas que morreram, como são estruturas orgânicas, aqui eu tenho célula morta, né? Bastantes células mortas de diferentes tipos. Célula de glândula, célula de vaso sanguíneo, célula de terminação nervosa, célula epitelial. Aqui eu tenho células de defesa morta, fibroblasto morto, porque os fibroblastos estão aqui na derme produzindo matriz. E as células de defesa sentinela também estão aqui estacionadas na derme, esperando a chegada de um patógeno. Então as células de defesa estão aqui posicionadas, aguardando a chegada de um patógeno. Quais são as duas células sentinelas mesmo, que estão presentes nos tecidos, que nós vimos no processo inflamatório da aula passada? Mastócitos e macrófagos. Perfeito, né? Olha aqui. Mastócitos, que degranula, né? Iniciando o processo de inflamação, liberando estamina, que é a principal vaso dilatadora da fase aguda da inflamação. E macrófago, né? O grande batedor dos nossos tecidos, que parte para a briga, ou para agoncetar tecido morto, ou para atacar patógenos que tenham entrado no tecido por conta da lesão. Então nós vimos isso na nossa aula de inflamação. Então tem célula sentinela morta aqui, tem fibroblasto morto, então tem uma miscelânea de células mortas que vão se decompor. O processo inflamatório vai se instaurar aqui, correto? Porque houve lesão, né? Então se houve lesão, os mastócitos que restaram aqui no tecido vivos, eles vão degranular, vão liberar estamina. Esse vaso que sobrou inteiro vai vasodilatar. E as citocinas que o mastócito e o macrófago liberarem, vão atrair aqui para o tecido células de defesa da corrente sanguínea. Então eu tentei representar para vocês aqui que tem células de defesa migrando da corrente sanguínea para o tecido lesionado. E vocês repararam que eles se posicionaram em torno da área de tecido necrosado? Por que vocês acham que isso aconteceu? Primeiro, qual é a principal célula que está sendo recrutada aqui do sangue para o tecido? Lá na aula de inflamação eu falei que isso aqui é o infiltrado inflamatório, ele vai ser atraído para o tecido pelas citocinas produzidas pelo macrófago e pelo mastócito. Qual é a das células de defesa que estão no sangue? Qual é a principal que vem auxiliar? Principalmente o macrófago, que vem ajudar o macrófago a fazer fagocitose. São os neutrófagos, né? São os neutrófilos, né? Esse cara aqui é o grande parceiro do macrófago. Quando há uma lesão no tecido e há tecido morto, o cara que é melhor recrutado e que primeiro chega ao tecido, vindo do sangue, pelo vaso dilatado, para ajudar o macrófago a fagocitar as estruturas que foram destruídas, é o neutrófago. Então esse conjunto de células que estão rodeando o tecido necrosado são basicamente macrófagos, neutrófilos, mas eu também tenho outras células de defesa aqui, linfócitos, eosinófilos, mas a gente destaca o papel do macrófago e do neutrófago. Se eles estão aqui para comer esse tecido morto, como é que chama o processo celular em que uma célula devora um patógeno ou devora tecido morto? Fagocitose. Fagocitose. Por isso, gente, eu chamo essas células de fagócitos. Mas pode puxar aí, ó. Quem são os principais fagócitos de tecido necrosado? Neutrófilo e macrófago. Então eu desenhei eles aqui como fagócitos. Eles estão aqui rodeando esse tecido e eles vão devorar esse tecido necrosado aos poucos. Isso aqui, gente, essa estrutura de tecido necrosado rodeado por células de defesa fagócitos, macrófagos e neutrófilos principalmente, essa estrutura se chama granuloma. Então um tecido que sofreu lesão e tem vários granulomas, eu chamo de tecido de granulação. Se eu olhar na lâmina e vir um granuloma, vir um conjunto de células de defesa rodeando o tecido necrosado, fagocitando o tecido necrosado, eu falo, opa, isso aqui tem um granuloma, esse tecido sofreu lesão. Isso aqui seria um granuloma na pele, mas não é diferente no pulmão, por exemplo. Uma pessoa que tem infecção com o Covid, o vírus SARS-CoV-2 destrói uma parte do tecido pulmonar, vai se formar um granuloma lá também. Vai iniciar um processo inflamatório, células de defesa vão migrar para o tecido e vão rodear aquela área de tecido pulmonar que foi destruída e vão fagocitar aquela área. Então o granuloma é formado por tecido necrosado rodeado por fagócitos, especialmente macrófago e neutrófilo. E um tecido rico em granulomas é chamado de tecido de granulação, o que dá sinais de que ele foi lesionado e está sofrendo processo de inflamação. A presença do granuloma aqui mostra que a inflamação já começou, as células de defesa, o infiltrado inflamatório já se formou. Deixa eu mostrar para vocês uma lâmina de infiltrado inflamatório para vocês verem que legal que é. Olha só um tecido de granulação. Por que tecido de granulação? Porque ele tem um granuloma, dois granulomas, três granulomas, quatro granulomas. O que é esse granuloma? Olha que bacana. Cada bolinha dessa aqui é o núcleo de uma célula de defesa. Pode ser o núcleo de um macrófago ou de um neutrófilo. Então aqui são células de defesa, rodeando um tecido que está necrosado aqui no centro. Você está vendo que eles envolvem o tecido necrosado e vão devorando ele de fora para dentro. Uma coisa chamada de fagocitose. Um processo chamado de fagocitose. Aqui a gente não conseguiu pegar o tecido necrosado. O corte não pegou. A gente está conseguindo ver só a massa de células de defesa. Aqui também. Então está vendo que isso aqui é um tecido de granulação. Ele sofreu lesão. O tecido morreu. E aí eu formo vários granulomas rodeando o tecido morto. Para primeiro fazer a limpeza dessa área. Entenderam aqui, gente, o desenho do granuloma que eu estou mostrando? Sim. Eu falo, falo fagocitose. Vocês já viram uma fagocitose acontecendo? Não. Não. Vou mostrar para vocês. Vocês vão gostar de ver. A fagocitose é um processo interessante. Lafagocitose, gente, o macrófago ou o neutrófilo, eles são células móveis. Vocês repararam aqui, no nosso desenho, que tanto o macrófago quanto o neutrófilo, eles são capazes de migrar da corrente sanguínea, sair do vaso e caminhar pelo tecido, pelo espaço entre as células, pela matriz, até chegar no tecido morto. E eles vão comer. À medida que ele vai comendo o tecido morto, ele vai andando pelo tecido até chegar aqui, formar um granuloma bem pequenininho, quando as células de defesa praticamente se encontram aqui no meio, quando elas já conseguiram devorar tudo. Então, são células móveis. Elas se mexem porque elas são capazes de emitir projeções da membrana. A gente chama de pseudópodes, falsos pés. É porque ela pega a própria membrana e projeta ela. Vocês vão ver como ele consegue fazer isso bem. Olha só que legal. Isso é um macrófago. Olha aqui o núcleo dele. Está vendo como ele percebeu a presença de um patógeno na placa? E ele está emitindo projeções da sua membrana para tentar pegar esse patógeno. Está tentando encurralar o patógeno. É um protozoário. Isso aqui possivelmente é uma ameba. Reparem que a membrana dele vai se projetando. Olha que lindo que é o citoplasma dele escorrendo junto. Está vendo? A membrana vai se alongando. E o citoplasma dele vai vindo junto. A gente consegue ver as correntes citoplasmáticas acontecendo. Olha, ele já conseguiu encurralar o patógeno. Esse vídeo é sensacional. Olha o núcleo dele ficando aqui para trás. E aí ele vai projetando a membrana tentando fechar o patógeno aqui dentro. E depois ele vai conseguir começar a liberar em cima desse patógeno várias enzimas digestivas. Então ele primeiro encurrala ele, engloba ele, traz ele para dentro do citoplasma e os lisossomos do macrófago vão liberar as enzimas digestivas aqui nesse patógeno e ele vai ser destruído. Olha só que incrível. Isso é uma única célula de defesa. Então ela está fazendo isso. Um patógeno grande, inclusive, né? Podem ver que ele é praticamente do tamanho do macrófago. Se você encurtar essas projeções aqui, são mais ou menos células do mesmo tamanho. Ainda assim ele consegue. Olha aqui a ponte citoplasmática sendo feita. Ele está fusionando as duas membranas dos pseudópodes, dos falsos pés que ele lançou e aí ele vai englobar esse patógeno inteiro. Isso é um processo de fagocitose. Então essas células vão fazer isso com esse tecido necrosado. Eu gosto muito de explicar o processo de regeneração e cicatrização fazendo uma analogia com o processo de construção, de reconstrução de uma construção destruída. Então pense em seguinte, você tem uma casa e essa casa sofreu uma agressão. Pode ter sido um tremor de terra, um furacão, como lá nos Estados Unidos, caiu um meteoro na casa. Enfim, uma parte dessa casa desmoronou. Ou seja, as estruturas que formavam a casa desmoronaram. Esse desmoronamento é a lesão. Você pretende reconstruir a sua casa, que acabou de desmoronar. Qual é a primeira providência que você toma? Limpeza. A primeira coisa é limpar a área. E quem você contrata normalmente para fazer isso? O servente. Servente, né? Servente para carregar os entulhos. Você vai ter que pegar tudo aquilo que caiu, o telhado, as paredes, tudo que desmoronou ali, a fiação, está tudo ali no chão. Você vai ter que catar aquilo ali tudo e jogar fora. Para que você consiga começar a reconstrução. O processo de reparo é um processo de reconstrução de um tecido, que tem várias estruturas que foram danificadas, assim como uma casa tem várias estruturas que foram danificadas quando ela desaba. Então, quem são nossos serventes aqui, gente, no processo de reparo? Os fagócitos. Os fagócitos. Os fagócitos. Os fagócitos, né? O macrófago e o neutrófilo, especialmente. O infiltrado inflamatório. Essas células aqui, ó, do infiltrado, que vieram do sangue em resposta à inflamação que começou no tecido, né? O mastócito desgranulou. O macrófago também liberou citocinas. E isso atraiu, para essa região, células de defesa que estavam no sangue. Especialmente neutrófilos e macrófagos. Então, essas células formam aqui o infiltrado inflamatório de fagócitos. E esses caras são os serventes. Eles vão limpar a área. Não dá para eu reconstruir a epiderme em cima de tecido morto. Não dá para eu reconstruir um vaso em cima de tecido morto. Aqui tem uma hemorragia também, ó. Eu não rompi vaso. Então, bilhões de hemácias saíram do meu sangue e inundaram aqui essa região. Então, aqui tem muita hemácia para ser devorada. Muita plaqueta que saiu do vaso sanguíneo. Muita proteína que estava no sangue e veio para cá. Tem muito que ser limpado aqui para que eu consiga começar o meu processo de reconstrução. Aí, seguindo na nossa analogia da reconstrução. Depois que você limpou a área, o tecido necrosado vai sendo fagocetado. A área está limpa. Lá na construção da casa, seus serventes terminaram o trabalho. E agora, gente, o que é que você... Primeira coisa. O que é que você vai fazer com os seus serventes agora? Você vai manter todos eles, agora que a área foi limpa, ou você vai iniciar agora uma nova fase de construção? Você vai começar pelo quê? A gente começa a construir uma casa por onde? Pelo alicerce? Pelo alicerce. Pelos alicerces, né? Pela estrutura da casa. Então, eu vou fazer os alicerces, vou fazer aquelas armações dos pilares para sustentar a casa, para sustentar as paredes. Então, agora é hora de fazer aquelas armações metálicas. O alicerce da casa, que vai sustentar a minha construção. Só que quem faz o alicerce da casa, gente, é o servente que retirou os entulhos, ou é um outro profissional que tem uma outra especialidade? Outro profissional. O pedreiro. Agora é o pedreiro. Sai o servente, entra o pedreiro. E qual é o alicerce do tecido, gente? Qual é a base estrutural em cima da qual as células estão posicionadas, os vasos, as glândulas, o folículo piloso? Está tudo ancorado em cima de quê? Da matriz extracelular? Da trama de proteínas e carboidratos, que é a matriz extracelular. Da trama de colágeno, da trama de elastina e da trama de ácido hialurônico. Quem produz essas três proteínas? Quem vai produzir o alicerce do novo tecido que vai ser restaurado aqui? Os fibroblastos. Os fibroblastos. Então, quem é meu pedreiro, gente? Os fibroblastos. Os fibroblastos. Então, agora, eu mudo a minha equipe. Os meus serventes cumpriram o seu papel. Vieram e limparam a área. Vieram da corrente sanguínea aos milhões e limparam a área. E agora, uma outra célula vai se multiplicar, porque eu tenho poucas no tecido. Mas agora, diante da necessidade dela trabalhar mais, olha que trabalheira, ela tem que reconstruir o fibroblasto, matriz extracelular, em toda uma área que foi destruída. Então, esse fibroblasto tem que trabalhar bastante, tem que produzir colágeno, tem que produzir elastina, tem que produzir ácido hialurônico. Então, as células fibroblastos se multiplicam e agora eles vão restaurar a matriz. A primeira coisa é restaurar a matriz. Esses são os nossos pedreiros. Com a matriz restaurada, eu tenho agora a estrutura que vai permitir que se cresça de novo entre a trama de proteínas e ácido hialurônico, vai crescer de novo as minhas terminações nervosas, vão crescer novamente os meus vasos sanguíneos, meu folículo piloso vai se restaurar, minha glândula sudorípara também, minha lâmina basal se refaz, e as células que sobraram vivas aqui da minha epidérmica começam a sofrer um processo de multiplicação para restaurar a região da epidérmica e foi destruída. Como é que chama esse processo de multiplicação celular? Mitogênico? É mitogênico? Não, o processo chama mitose, tá? Mitose, processo de divisão celular. Então, quem é que sofre mitose aqui? Primeiro, os fibroblastos sofrem mitose, se multiplicam para aumentar de quantidade, para eles conseguirem produzir uma nova matriz. Depois que os fibroblastos fazem isso, as células que sobraram vivas também começam a se multiplicar. Quem é que vai multiplicar aqui, gente? Vou precisar multiplicar a célula epitelial para restaurar essa região e voltar a ser como era num processo de regeneração? Sim. Célula de vaso linfático vai ter que multiplicar, célula de vaso sanguíneo vai ter que multiplicar para restaurar o vaso sanguíneo? Célula de terminação nervosa vai ter que crescer de novo? Então, eu tenho várias células para crescer de novo. E aí vai entrar o segundo papel dos fagócitos. Até então, eu tinha dito que eles vieram para cá para fazer o quê? Vieram do sangue, formaram um infiltrado inflamatório, com qual objetivo? Fagocitosa, limpeza. Limpeza. Mas mais do que isso, gente, eles também vão fazer outras coisas. Além da fagocitose, eles vão liberar citocinas para manter o estado inflamado. Lembra que eu falei aqui, ó, lá na aula de inflamação? Cadê? Na aula de inflamação, eu falei que o infiltrado inflamatório libera citocinas para manter o estado vasodilatado. PGE e PGI, principalmente, né? Porque a estamina só vasodilata a curto prazo. Quem vasodilata a longo prazo, ó, na fase crônica, PGE e PGI do infiltrado inflamatório são as principais substâncias vasodilatadoras. Então, eles estão aqui, eles estão aqui produzindo substâncias vasodilatadoras para manter o estado inflamado até que a regeneração se complete. Eu preciso de vasodilatação, porque eu preciso de nutriente, eu preciso de células de defesa chegando aqui em grande quantidade para eu restaurar esse tecido. Mas olha que interessante, os fagócitos também, além da fagocitose, além de manter o estado inflamado, eles também liberam substâncias que a gente chama de fatores de crescimento. Olha que legal, como os fagócitos são importantes no processo inflamatório, por isso que eu disse que o infiltrado inflamatório é o líder do processo de reparo, de inflamação. Por quê? Porque ao liberar esses fatores de crescimento, são substâncias mitogênicas, ou seja, que estimulam mitoses. E eu não vou ter que ter muita mitose aqui, gente, para restaurar esse tecido? Célula, vocês acabaram de dizer para mim, professor, célula epitelial vai ter que se multiplicar para restaurar isso aqui, a epiderme. Fibroblasto vai ter que se multiplicar para produzir uma nova matriz. Célula sanguínea vai ter que se multiplicar, a célula endotelial para formar um novo vaso. Assim vai acontecer com os linfáticos. A terminação nervosa vai precisar crescer novamente, porque ela foi destruída. Eu tenho que multiplicar a célula de glândula sudorípara, célula de folículo piloso. Eu tenho muita célula para restaurar. Por isso que os fagócitos são tão importantes, porque além de limpar a área, eles também liberam, aqui nessa região, substâncias chamadas fatores de crescimento que vão estimular a multiplicação celular, para que as estruturas que precisam se recompor, se recomponham. E vocês podem pensar, ah, professor, eles liberam um fator de crescimento que serve para todo mundo? Não, é bem específico. Então, tem fagócito que vai liberar fator de crescimento para fibroblastos. Uma substância que os fagócitos liberam e que vai estimular o fibroblasto a se multiplicar. Tem fator de crescimento para a célula epitelial, que vai estimular as células epiteliais que ficaram vivas na periferia a se multiplicarem e reconstituírem a epiderme. Tem fator de crescimento só para vaso sanguíneo. Um fator de crescimento que vai fazer o endotélio multiplicar-se e um novo vaso ser construído. Então, os fagócitos, eles têm múltiplos papéis no processo inflamatório. Vamos listar eles aí? Eu acho interessante até anotar. Os fagócitos não, tá? A gente pode tratar aí do próprio infiltrado inflamatório, que é rico em fagócitos, como macrófagos e neutrófilos. Então, o que o infiltrado inflamatório está fazendo aqui, gente? Rico em fagócitos, em macrófagos e neutrófilos. Primeira coisa. Primeira coisa. Fala aí pra mim. Nutriária. Nutri? Fagócitos? Não, professor. Errei. Faz a limpeza? Limpeza. Como é que chama essa limpeza? Fagócitos. Fagócitos do tecido necrosado. Primeira função dos fagócitos. Fagócitos do tecido necrosado pela lesão. A lesão matou várias células e estruturas. Então, fagócitos do tecido necrosado. Segunda coisa. Libera as citocinas pra manter o quê? O estado inflamatório. O estado inflamatório, ou seja, libera substâncias vasodilatadoras. PGE e PGI. Libera substâncias vasodilatadoras. PGE e PGI. Então, ele mantém o estado inflamado. Qual que é a terceira e última coisa importante que o infiltrado inflamatório de fagócitos promove? Fatores de crescimento. Estimula a mitose, libera. Estimula a mitose das células do tecido pra regenerar as estruturas. Como é que ele faz isso? Liberando fatores de crescimento. Um fator só pra todos os tipos de célula que tem aqui, ou fatores de crescimento específicos pra cada tipo celular? Específicos, pra cada tipo celular. Específicos. Tem o fator de crescimento pra fibroblastos, fator de crescimento pra vaso sanguíneo, fator de crescimento pra célula epitelial. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Como ele libera fatores específicos? Então, por exemplo, tanto o neutrófilo, quanto o neutrófilo, quanto o macrófilo, cada um pode liberar mais de um fator, ou a gente tem outros fagócitos que cada um é responsável pela liberação de um fator de crescimento em específico? Porque aqui a gente só tem dois, né? É, aqui eu tô colocando... Os macrófilos. Isso, tô colocando os dois que são os principais fagocitadores, que são macrófagos e neutrófilos. De fato, o infiltrado inflamatório pode ter todos os tipos de células de defesa. Ele pode ter linfócito, ele pode ter eosinófilo, ele pode ter outros tipos de defesa aqui também. Mas os principais fagocitadores são macrófago e neutrófago. E sim, uma célula de defesa, ela pode produzir mais de um tipo de fator de crescimento. Tem até uma tabela... E, inclusive, outras células, tá? Não é exclusivo da célula de defesa a produção de fatores de crescimento. Às vezes, a própria célula do tecido lesado, a que sobrou viva, ela pode produzir um fator de crescimento para estimular as demais a se multiplicarem. Eu vou ver se eu acho para vocês uma tabelinha que tem no livro de imunologia que lista todos os fatores de crescimento, quem produz, qual célula produz e qual a função desse fator de crescimento, qual célula que ele estimula. Mas pode pensar nisso como algo bem dinâmico. Elas podem ser produzidas por diversas células de defesa, mais de um tipo de fator de crescimento por célula de defesa e também outros tipos celulares podem fazer isso. Ficou bem claro, obrigada. Além do... Ó, então vamos lá. Na fase inicial do meu processo de inflamação, de reparo, o meu tecido está cheio de granulomas, né? Cheio de tecido necrosado, rodeado por células de defesa, estruturas começando a se regenerar. E aí, gente, vai chegar um momento que esse processo de reparo vai avançando. Uma das marcas desse evento de avanço do reparo é o fim do tecido necrosado. Ou seja, quando os nossos serventes aqui, a turma da fagocitose, consegue comer todo o tecido necrosado. Quando isso acontece, o granuloma desaparece, né? O tecido necrosado vai embora. Aí eu tenho uma pergunta pra vocês. O processo inflamatório que o mastócito e o macrófago iniciaram trouxe pro tecido milhões de células de defesa. Milhões de neutrófilos, de linfócitos, eosinófilos. Esse infiltrado inflamatório aqui é muito rico em células. São milhões, bilhões de células que chegaram aqui no tecido. Depois que elas terminam de comer esse tecido necrosado, qual é o destino delas? Concordam que elas não eram células residentes do tecido. Elas não existiam aqui antes. Elas estavam no sangue. Elas vieram pra cumprir esse papel de ajudar as células sentinelas a darem conta do tecido necrosado, manter o estado inflamatório, liberando substâncias vasodilatadoras, e estimular a regeneração, produzindo fatores de crescimento. Eles vêm pra cumprir esse triplo papel. O que que acontece com eles depois? Apoptose, suicídio celular? Apoptose, né? É, esqueci que eu deixei aqui também anotado. No matutino, os meninos falaram assim, ah, professor, que não tinha anotado isso aqui. Ah, volta pro vaso sanguíneo. Talvez fosse a coisa mais óbvia de se pensar. Eles vieram do vaso, fagocitaram o que tinha que fagocitar, agora eles voltam pro vaso. Isso muito dificilmente acontece. Ah, um aluno pensou uma coisa que eu gostei muito. Ah, eles são aspirados junto com a linfa pelo vaso linfático. É possível. Células de defesa podem migrar por dentro do sistema linfático. Então é possível que algumas poucas tenham esse destino de entrar no sistema linfático e parar lá no linfonodo. Mas a grande maioria vai se matar. Olha que louco. Elas vieram, trabalharam, cumpriram sua função, fagocitaram o tecido morto, mantiveram o estado inflamado pelo tempo necessário, ou seja, mantiveram a vasodilatação pelo tempo necessário pro reparo, e ainda produziram fatores de crescimento pra estimular essas células a promoverem a regeneração do tecido. Então trabalharam pra caramba e no final ainda se matam. Olha como eles são altruístas, né? Como é que eles fazem? Por que eles fazem isso, gente? Porque é comum no nosso corpo as células têm esse mecanismo de entrarem num processo de morte celular programada. A própria célula se extingue. E por que ela faz isso? Normalmente dois motivos. Ou porque ela tem uma lesão muito grave e ela sabe que ela é uma célula inviável, então ela entra em processo de morte celular. Ou ela não tem mais função. Ela perdeu função no tecido. E aí ela entra em processo de morte celular. Aqui elas morreram, gente, porque elas sofreram uma grave lesão ou porque elas perderam função? Perdeu função. Perdeu função. Depois que elas terminam a fagocitose, liberam os fatores de crescimento, não tem mais o que elas fazerem aqui. Agora, é com as células que restaram vivas do tecido que tem que se multiplicar e reparar o dano. Os fagócitos já não têm, o infiltrado inflamatório já não têm mais uma missão aqui. Por isso, eles entram em processo de morte celular programada ou apoptose. É um dos tipos de morte celular, tá? Essa morte que aconteceu aqui, por causa da queimadura, da lesão, eu posso chamar de apoptose? Essas células morreram porque elas quiseram? Porque elas perderam função? Não. Não. Elas morreram porque elas foram destruídas pelo fogo, pela radiação, pelo... pelo... por um ácido, uma substância corrosiva. Então, esse processo de morte aqui se chama necrose, tá? A célula, quando ela morre, ela levou uma pancada porque ela foi furada, danificada. E esse processo de morte é chamado de necrose. Nós vamos estudar a diferença. Talvez na próxima aula, eu acho. Quando a célula mesmo perde função e ela decide morrer, ela entra em processo de morte celular, isso é apoptose. Então, esses guerreiros aqui que vieram protegidos aos bilhões, eles morrem, entram em processo de apoptose, a grande maioria. Apoptose é um recurso comum no nosso corpo, tá? Tem um exemplo que eu gosto muito de apoptose, que eu acho que fica bem tranquilo de entender. No período gestacional, as mulheres, né? Não só as mulheres, mas as fêmeas de mamíferos no estado, no geral, as cachorras, as leoas, qualquer fêmea de mamífero, ao longo do período gestacional, o corpo delas começa a multiplicar o número de células mamárias. Células mamárias começam a aumentar de quantidade. e esse aumento do número de células mamárias vai ficando tão intenso que a gente começa a notar isso no fenótipo. A gente começa a notar que fisicamente o seio da fêmea no período gestacional começa a crescer, crescer, crescer e fica uma mama bem volumosa. Por quê? Porque o número de células mamárias que está ali aumentou exponencialmente. Ela tem muito mais células mamárias agora. Por que está tendo esse aumento? Porque os mamíferos alimentam seus filhotes com leite. Então ela tem que produzir leite que vai ser o único alimento do filhote no começo da vida. só que a lactação não dura pra sempre, né? Ela dura um período ali de meses. Quando ela cessa a lactação, gente, o que acontece com o seio dela? Ele continua exuberante, grande, cheio de células ou ele regride? Regride. Regride. com aquelas células? O que está acontecendo com as células da mama dessa mulher que o volume do seio dela está diminuindo? a apoptose. E por que está acontecendo a apoptose, gente? Porque não tem mais necessidade. Depois que a mulher encerra a lactação, pra que manter aquele volume todo de glândula mamária se ela não vai mais produzir leite? Porque ela parou de lactar. Então ela não está mais... Aquelas células não são mais necessárias. Aquele excesso de células não é mais necessário. Pra que o corpo vai ficar sustentando aquele tanto de glândula mamária se a mulher não precisa mais produzir leite? Olha como o nosso corpo é sábio. Ele vai começar a promover apoptose dessas glândulas mamárias em excesso. E aquele seio regride. Então em vários momentos as nossas células sofrem apoptose quando não são mais necessárias. A mulher também sofre um processo apoptótico monstruoso no útero. Porque o útero é do tamanho de uma mão fechada. Mas durante a gestação ele pode ficar do tamanho de uma melancia. Então ele cresce muito. Depois ele sofre apoptose. Ele não fica daquele tamanho depois do parto. Ele vai sofrendo apoptose e ele regride e volta a ser aquele útero pequenininho. O tamanho de um punho fechado. Então... De uma mão fechada. Então a apoptose é muito comum no corpo humano. e ela pode acontecer de forma massiva num tecido. Como acontece na mulher na mama ao final da lactação e acontece também no útero da mulher depois do parto. Então, gente, nós estamos no nosso processo de reparo. Já vimos os nossos serventes atuando e aí aqui nós nem precisamos demiti-los, né? Eles mesmos quando perceberam que já tinham cumprido a sua missão eles se mataram todos no processo de apoptose e agora o meu fibroblasto se multiplicou graças aos fatores de crescimento de fibroblastos eles se multiplicaram produziram bastante colágeno elastina ácido alurônico e restauraram a matriz. Com a matriz restaurada as minhas células podem se multiplicar agora. Uma das estruturas mais importantes antes de crescer novamente são os nossos amigos aqui vasos sanguíneos que foram destruídos. Esse processo de crescimento de novos vasos é que o tecido novo que está sendo construído vai precisar de nutrientes. Quem traz nutrientes e água para o tecido é o vaso. Então, uma das coisas mais importantes é reparar os vasos sanguíneos. A gente vai começar por esse reparo. Lá na casa depois que você termina os alicerces da sua casa que você desmoronou serventes limparam a área você chamou os pedreiros para fazerem um alicerce nossos pedreiros fibroblastos já terminaram o alicerce qual é a próxima etapa da construção de uma casa depois que o alicerce está pronto a encanação de manhã alguém falou teto levantar as paredes de manhã a filha de um pedreiro ainda por cima falou teto eu falei não demora que seu pai não esteja escutando depois do alicerce faz o teto eu falei não não tem como não é gente depois que você termina os alicerces você vai fazer a rede de água a rede de esgoto você já pode providenciar a parte de de fiação que for subterrânea tudo isso já vai ser feito antes de você subir parede fazer contrapiso essas coisas todas o que vai embaixo ali da casa já tem que ficar pronto né então lá vai você fazer a rede de água e esgoto quem é a rede de água do tecido? quem traz água e nutrientes para o tecido? os vasos também quem é a nossa rede de esgoto? que aspira o líquido entre as células cheio de excretas pedaços de células eventualmente até micro-organismos se tiver infeccionado quem é que faz a drenagem do líquido que fica acumulado entre as células no tecido? porque o sangue está trazendo líquido o tempo todo água com nutrientes diluídos nessa água quem é que drena essa água? os vasos linfáticos o sistema linfático que é a nossa rede de esgoto então nós temos uma rede de água uma rede de esgoto que já vai ser reconstruída e qual é a nossa rede elétrica gente? as terminações nervosas as terminações nervosas elas precisam ser reconstruídas voltarem a ter as terminações nervosas que tinham antes para esse tecido voltar a ter sensibilidade porque são as terminações nervosas que vão controlar por exemplo quando tiver frio vão fazer esse pelo ficar arrepiado quando tiver calor vão fazer essa glândula sudorí para trabalhar mais para transpirar mais e liberar calor então elas estão aqui também para dar a sensação de tato elas estão aqui para a gente sentir dor quando esse tecido for lesionado e tomar alguma providência então as terminações nervosas se reconstroem e elas se comunicam com o sistema nervoso central por meio de impulsos elétricos então elas são a fiação do nosso tecido então nós vamos construir agora nós vamos reconstruir essas estruturas e o processo de crescimento de vasos sanguíneos como eu disse para vocês ele é fundamental e ele se chama angiogênese gênese de origem como na bíblia de origem de surgimento e anjo significa vaso sanguíneo já viram que os exames para olhar a saúde de vaso sanguíneo chamam angioplastia angiologia estudo dos vasos sanguíneos então anjo significa vaso sanguíneo então é a gênese de novos vasos crescimento de novos vasos sanguíneos esse é um processo muito importante da restauração de um tecido porque um tecido para ele estar restaurado para novas células se desenvolverem ali ele precisa de fonte de nutrientes e quem traz esses nutrientes e a água é o sistema circulatório então eu preciso construir novos vasos na fase inicial esses vasos são ramificados e finos com o passar do tempo os vasos novos eles ficam menos ramificados e mais grossos aí já são os vasos sanguíneos maduros aqui ó um vaso pouco ramificado e calibroso no comecinho ele tem vários ramos e são vasos bem fininhos então à medida que o processo de regeneração evolui os vasos vão ficando menos ramificados e mais calibrosos vamos aqui tá terminada a minha angiogênese então eu tenho agora uma nova rede de nutrição de água e nutrientes as minhas demais células vão se multiplicar sob estímulo de fatores de crescimento e meu tecido vai se regenerar plenamente a regeneração é um processo pleno de reconstrução do tecido e ela acontece quando ela acontece não sobram sequer resquícios de que um dia houve lesão no tecido a regeneração promove a reparação de todas as estruturas que foram danificadas então o processo inflamatório desencadeado pelo mastócito e pelo macrófago que trouxe para o tecido infiltrado inflamatório infiltrado inflamatório veio do sangue e cumpriu a sua função de promover nessa região o reparo por regeneração nesse caso por regeneração essa é sempre a nossa forma de reparo preferida só que nem sempre ela é possível por que? alguns tecidos são péssimos regeneradores outros são bons pele é um excelente regenerador as nossas vísceras já não regeneram muito bem os nossos órgãos viscerais já não são tão bons regeneradores sabe qual é a nossa víscera que regenera melhor? acho que eu falei lá em fisiologia fígado fígado né nosso fígado é um excelente regenerador é uma víscera que tem um poder de regeneração parecido com o da pele ou seja quando lesionado por uma hepatite uma infecção viral ou bacteriana quando lesionado por uma substância tóxica como um medicamento hepatotóxico ou como o álcool que também é tóxico para o fígado ou quando lesionado por uma neoplasia maligna o fígado tem e precisa ser excisionado uma boa parte dele o fígado tem alto poder de se regenerar de se restaurar a pele também tem mas tem órgãos que tem péssimo poder de regeneração e mesmo órgãos que regeneram bem como a pele como o fígado não vão conseguir regenerar áreas muito extensas áreas muito grandes não irão regenerar se o dano ocorreu em uma área muito grande normalmente ao invés de haver a regeneração plena eu vou ter um processo de reparo mas vai ser um reparo por cicatrização se vocês repararem se você tem uma pequena queimadura pode ser de primeiro segundo ou terceiro grau aquela região pequena queimada normalmente regenera mas se você tem uma grande queimadura uma grande área da pele queimada é muito mais provável que a sua pele apesar de ser um excelente órgão de regeneração ela vá cicatrizar e na cicatrização gente eu percebo que houve uma lesão ou fica sem sinais de lesão como na regeneração percebe que sofreu uma lesão fica um sinalzinho percebo né fica uma cicatriz e a cicatriz ela é claramente diferente do tecido original a cicatriz na pele por exemplo ela não tem as estruturas da pele normais ela não vai ter epiderme não tem lâmina basal não tem a estrutura de vaso sanguíneo linfático pelo folículo piloso glândula sudorípera nada disso tem olha o que é uma cicatriz gente olha quem está aqui na cicatriz ó o nosso pedreiro fibroblasto e o que é uma cicatriz é uma mancha de tecido conjuntivo fibras cicatriz um conjunto um conjunto de matriz extracelular densa muito colágeno muito ácido hialurônico muita elastina então então a cicatriz ela é uma massa de tecido conjuntivo vocês estão vendo vaso sanguíneo passando dentro da cicatriz célula de defesa vaso linfático terminação nervosa tem isso aqui na cicatriz gente não a cicatriz é uma massa de matriz extracelular especialmente rica em colágeno que ocupa o espaço onde antes eu tinha o tecido original é uma forma de reparo é mas retorna as estruturas e a função original do meu tecido não posso chamar isso aqui de pele gente isso aqui é pele tem epiderme lâmina basal derme ou isso aqui é uma cicatriz é uma cicatriz é uma fibrose uma cicatriz fibrosa por que que chama por que que chama fibrose porque a cicatriz é um tecido fibroso é um tecido conjuntivo por que fibroso porque o colágeno é uma fibra o ácido hialurônico é uma fibra a elastina é uma fibra o que que é ser uma fibra é uma proteína longa uma corda uma proteína alongada cada um vai ter uma função aqui né o ácido hialurônico deixa a matriz hidratada o colágeno vai deixar ela firme e a elastina vai deixar ela flexível mas como como ela é muito rica em colágeno e pobre em elastina a cicatriz é mais firme do que elástica tanto que se vocês olharem as cicatrizes da pele vocês vão ver que ela tem que ela não tem realmente as estruturas da pele não tem glândula sudorípara não tem folículo piloso vocês vão notar que ela não tem a mesma aparência da epiderme que a epiderme vai ter uma cor uma textura a cicatriz tem outra coloração outra textura porque aqui não é uma uma camada de células revestida pelo extrato córneo aqui é uma camada de proteínas filamentosas de silico conjuntivo produzido pelo fibroblato oi pode perguntar a queloide oi 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 tá ouvindo tá ouvindo tá ouvindo diferença porque a gente já não consegue ver isso essa mesma estrutura da da queloide com relação a uma cicatriz eu vou falar em sequência dos distúrbios da cicatrização a cicatrização hipertrófica e o queloide então na sequência aqui eu vou falar pra vocês dos dois e aí eu vou entrar nessa sobre a linha professor oi então quem tem cicatriz hepática perdeu a função ali no lugar das cicatrizes né o fígado isso aonde você tem uma cicatriz pode ser numa víscera pode ser no seu pulmão pode ser no seu fígado pode ser no seu rim onde você tem uma cicatriz as células originais foram substituídas por um tecido conjuntivo fibroso denso uma fibrose que é a cicatriz formada pelo produzida pelo fibroblasto é uma matriz de colágeno acelerônico e elastina mas principalmente colágeno então essa estrutura cicatricial está substituindo células que existiram aqui ó elas estão no lugar da epiderme se fosse no fígado elas estariam no lugar dos hepatócitos então nessa região onde você tem uma cicatriz você perdeu função então eu vou pensa no fígado que 30% do seu fígado foi atacado sofreu uma lesão não conseguiu regenerar mas reparou por cicatrização ou seja 30% do seu fígado agora é tecido conjuntivo não é mais tecido hepático é tecido conjuntivo denso é uma matriz cicatricial de colágeno principalmente então ali não tem mais função hepática esse seu fígado 30% dele não é mais fígado é cicatriz quando há nódulo tem alguma coisa a ver com cicatriz também? não nódulo é quando uma célula se multiplica formando uma massa celular nódulo é uma massa de células vamos supor que essa célula aqui começa a se multiplicar em grande quantidade e ela forma uma massa de células isso é um nódulo um pólipo um tumor é uma massa de células mais alguma dúvida? não? então vamos continuar gente essa cicatrização inicialmente os fibroblastos produzem uma cicatriz frágil delicada por quê? porque ele usa um colágeno fraco o senhor tem alguém levantando a mão o senhor tinha perguntado pode abrir o áudio aí e perguntar não precisa levantar a mão não, tá? é que às vezes tem gente que aperta esse negócio de levantar a mão errado mas não precisa levantar a mão não que eu não vejo pode abrir o áudio e perguntar ou será que a pessoa não tem áudio? não, não perguntou nada aqui então vamos lá deve ter sido sem querer oi? o que foi? não ouvi ela falou que deve ter sido sem querer é, às vezes é mesmo não precisa levantar a mão não, pode interromper a qualquer hora gente, essa cicatrização a cicatriz ela começa frágil por quê? porque o primeiro colágeno que o fibroblasto produz para ocupar a região lesionada quando a regeneração não é possível o fibroblasto começa a produzir um colágeno mais fraco que é o colágeno do tipo 3 então essa cicatriz no início ela é mais frágil ela pode ela pode inclusive se romper abrir de novo a lesão com o passar do tempo o fibroblasto processa esse colágeno 3 e começa a produzir o colágeno mais resistente que tem no nosso corpo que é o colágeno do tipo 1 aí esse colágeno do tipo 1 vai deixando a nossa cicatriz mais resistente e mais dura então a cicatriz no começo ela é bem delgada bem bem frágil porque o colágeno presente nela é o tipo 3 e depois há uma troca de colágeno com o passar do tempo o fibroblasto muda para a produção de colágeno do tipo 1 que é o mais resistente que nós temos aí a cicatriz fica mais firme essa cicatriz vai passar por ainda dois processos contração e remodelamento eu vou falar deles agora com vocês mas antes eu vou perguntar as cicatrizes que vocês acumularam ao longo da vida estão todas aí do mesmo jeito ou elas diminuíram de tamanho primeira pergunta ou aumentaram estão maiores do que eram diminuíram diminuíram algumas desapareceram ou estão todas aí do mesmo jeito só deram uma diminuída desaparece ou leve aqui está a marquinha o que vai acontecer vocês vão reparar o que vai acontecer oi? eu tenho uma no braço que desapareceu ela teve uma que desapareceu ela teve uma que sofreu remodelamento e vocês tem várias que diminuíram de tamanho porque elas sofreram contração então a cicatriz gente ela não primeiro está na cara que cicatrização é um remendo o corpo está fazendo cicatrização porque não deu conta de regenerar e não pode deixar aquele buraco ali aquele vazio aí ele enche de tecido conjuntivo tecido conjuntivo é fibroblasto e as fibras que ele produz então claramente a cicatrização não tapa buraco com o passar do tempo os fibroblastos presentes na cicatriz começam a produzir uma proteína contrato chamada actina a mesma que tem na célula muscular e aí o fibroblasto sofre contração quando ele faz isso ele encurta a cicatriz porque o fibroblasto está conectado com a matriz de proteínas então quando ele sofre contração ele aproxima as margens da cicatriz deixando ela mais estreita algumas cicatrizes nossas que do passado foram bem grossas com o passar do tempo elas vão ficando mais estreitinhas mais discretas uma outra característica que a cicatriz então por que que o fibroblasto consegue se contrair porque ele começa a produzir actina dentro dele uma proteína contrátil aí ele contrai encurta puxa a cicatriz contrai a cicatriz inteira ela acaba ficando mais delgada mais estreita mais fina já no remodelamento é porque com o passar dos anos o nosso corpo pode ir reabsorvendo essa matriz de proteínas e carboidratos aqui esse tecido fibroso e um processo de regeneração pode acontecer lentamente com o passar dos anos então o corpo vem aqui e vai reabsorvendo essa matriz e essas células aqui se multiplicam e isso vai acontecendo ao longo dos anos até que com o tempo essa cicatriz é inteira reabsorvida pelo corpo e no lugar dela o tecido se restaura a pele consegue fazer isso ao longo dos anos então tem algumas cicatrizes que você vai procurar e você vai falar gente aqui tinha uma cicatriz só que agora eu estou olhando tem pele de novo tem pelo tem transpira tem glândula sudorípara fica oleoso tem glândula sebácea então aqui onde estava a cicatriz desapareceu o que aconteceu com o passar dos anos houve remodelamento essa cicatriz foi sendo reabsorvida pelo corpo e o tecido foi se restaurando é um processo de regeneração também? é só que tardio o tecido não conseguiu regenerar de cara ele cicatrizou e com o passar dos anos lentamente ele foi regenerando é mais raro mas a gente nota que esse processo vai acontecendo inclusive ele ajuda a encurtar as cicatrizes a deixá-las mais discretas por isso que cicatrizes que já foram muito evidentes no passado com o passar do tempo elas vão ficando mais discretas então no remodelamento o tecido vai voltando ao original aos poucos primeiro ele cicatriza depois ele vai reabsorvendo essa cicatriz e remodelando voltando ao seu tecido original isso pode deixar a cicatriz bem menor ou pode fazer com que ela desapareça completamente dúvidas gente até aqui a contração ela deixa a cicatriz mais fina estreita e a remodelação ela desaparece ela vai desaparecendo o corpo vai reabsorvendo a estrutura cicatricial e vai reparando o tecido aos poucos um processo lento de regeneração que acontece após a cicatrização a gente chama de remodelamento então o tecido sofre necrose por conta de uma lesão há processo inflamatório instaurado pelo infiltrado inflamatório e aí a reparação vai ser por regeneração em que as células que morreram devido à agressão são substituídas por células do parenquema do mesmo órgão ou seja não restam indícios de lesão e a cicatrização que é quando as células lesadas são substituídas por células não são substituídas por células parenquimatosas mas por um tecido fibroso a cicatriz produzida pelos fibroblastos então a cicatriz ela deixa uma marca ela indica que houve lesão prévia naquele tecido então o processo de cicatrização ele acontecendo normalmente ele vai levar ao reparo dos tecidos lesados então vai precisar de fazer fagocitose das estruturas mortas quem faz isso são os fagócitos gerando tecido de granulação crescem novos vasos sanguíneos que a gente chama de angiogênese e uma nova matriz é produzida pelos fibroblastos que a gente chama de fibrose que vai gerar a cicatriz só que essa fase aqui em que os fibroblastos produzem fibras colágeno elastina e ácido hialurônico gerando a cicatriz ela pode acontecer de forma descontrolada e aí eu tenho de dois tipos a cicatrização hipertrófica e o queloide o que que seria a cicatrização hipertrófica gente? tá vendo que a pele tem um limite aqui a altura da pele é o extrato córneo e esses são os limites da lesão de cá até aqui deixa eu tentar pôr umas linhas aqui esses são os limites da nossa lesão aqui e aqui ó então esses são os limites da minha lesão como é que ocorre uma cicatrização hipertrófica? é quando esses fibroblastos produzem um volume excessivo de fibras produz um tecido conjuntivo muito volumoso e o que que acontece? a cicatriz passa a altura da pele mas respeita os limites da lesão ó ela faz isso aqui ela cresce acima da pele formando um calombinho um relevo você passa a mão sobre a pele você sente aquela ondulação aquele relevo o que que é aquilo ali? uma cicatrização que excedeu a altura da pele isso é uma cicatrização hipertrófica com o passar dos anos pode acontecer desse excesso de matriz ser reabsorvido e essa cicatriz abaixa ou seja a cicatrização hipertrófica pode regredir e ficar uma cicatriz na altura da pele sem relevo nenhum mas é comum que no início os fibroblastos produzam matriz em excesso para tampar esse buraco onde não conseguiu regenerar e esse excesso de matriz forma um relevo então isso é a cicatrização hipertrófica um processo de cicatrização exuberante com produção excessiva de matriz extracelular ou seja com produção excessiva de fibrose de fibras colágeno elastina acelerônico mas respeitando os limites da lesão e podendo regredir com o tempo isso é uma cicatrização hipertrófica mas existe um quadro maior de descontrole da cicatrização em que a produção de tecido cicatricial é tão violenta que não só excede a altura mas também ultrapassa os limites da lesão o tecido cicatricial transborda está vendo que a lesão é daqui até aqui o tecido cicatricial se ele começar a crescer e ainda transbordar aqui para as laterais ultrapassar os limites da lesão isso é um queloide e ele não regride com o tempo a cicatrização hipertrófica que respeitava os limites da lesão ela pode regredir com o tempo voltar a ficar uma cicatriz na altura da pele o queloide que é um tecido cicatricial tão exuberante que transborda os limites da lesão ele não regride com o tempo é um distúrbio da cicatrização uma cicatrização exagerada olha aqui no desenho está vendo o tecido cicatricial ocupando o espaço que antes era o tecido original antes era a pele e reparem que ele cresceu acima da altura da pele e transbordou os limites da lesão saiu pra fora isso é um queloide como é uma massa de tecido conjuntivo ela é toda deformada e aí tem um aspecto muito desagradável as pessoas que formam queloides essa cicatrização exagerada ela não é um problema de saúde mas ela é bastante desagradável e aí ela como ela é um tecido todo fibroso ela pode ter alguns distúrbios como por exemplo ligados às próprias terminações nervosas que podem elas podem gerar muita coceira muito incômodo de coceira por exemplo ou ou serem mais sensíveis doloridas porque é um tecido duro quando ele é movimentado ele pressiona as terminações nervosas e aí a terminação nervosa libera um sinal de dor e eles também são bastante rígidos vocês estão vendo que aqui a gente vê uma cicatriz hipertrófica dá pra ver claramente que se a gente passar a mão isso aqui possivelmente é uma cesárea se a gente passar a mão aqui a gente vai sentir um calombinho ou seja a cicatrização cresceu acima dos limites da pele da altura da pele mas ela não transbordou isso aqui é uma cicatrização hipertrófica ela tende a regredir com os anos ela baixar e ficar na altura da pele e ela pode sofrer contração quem sabe até remodelamento ficar bem discretinha no futuro isso aqui não regrede mais isso aqui transbordou pra fora dos limites da lesão cresceu de forma exuberante isso aqui é um queloide não vai regredir com o tempo isso é uma explicação científica porque tem pessoas que tem que são mais propensas até a queloide né é genético mesmo é uma pessoa que repara melhor na verdade não é que repara melhor o certo é reparar sem gerar cicatriz hipertrófica e nem em queloide mas são pessoas que tem um potencial de cicatrização mais intenso isso é determinado geneticamente pode acontecer do queloide também surgir por conta de fatores ambientais por exemplo uma pessoa que não cuidou direito da cicatriz ela pode ter não cuidado de forma adequada pode ter usado produtos que estimularam a multiplicação celular isso aqui é uma uma produção excessiva de matriz pelo fibroblasto então pode ter outro pode ter tido uma infecçãozinha bacteriana aqui que estimulou o fibroblasto a produzir mais matriz então tem vários fatores que podem ter contribuído mas certamente tem uma forte base genética dessa pessoa que costuma fazer queloide e é complicado porque se você faz uma cirurgia para retirar o queloide e fazer uma tentativa de nessa próxima vez ter uma cicatrização normal nem sempre acontece então muitas vezes os médicos nem tiram o queloide porque se tirar é provável que forme um queloide de novo embora algumas vezes as pessoas tirem quando não é muito grande quando não é numa área muito grande faz-se a cirurgia para retirar e aí tenta-se controlar o processo de cicatrização para que não forme novamente um queloide hoje em dia as cirurgias estão muito evoluídas tem muita cirurgia que é feita com mini furinho no abdômen nas videolaparoscopias por exemplo você enfia uma cânula e faz toda a cirurgia operando por vide e por pinças então se evita esse corte grande na cesárea não tem jeito você tem que tirar um bebê de dentro do útero da mulher então tem que fazer esse corte grande no abdômen e que pode se tornar um queloide quem tinha perguntado do queloide aí entendeu sim professor esse aqui é um processo cicatricial que sofreu remodelamento reparem que houve a cicatrização a cicatriz primeiro clareou ela inicialmente era mais escura ela foi clareando o remodelamento foi acontecendo primeiro houve contração ela foi ficando mais fina aqui ainda tinha um pequeno sinalzinho e de repente ela desapareceu então aqui é uma cicatriz que foi remodelada a pele voltou a ocupar o local do tecido cicatricial e o tecido cicatricial foi reabsorvido pelo corpo então aqui restaurou a pele depois da cicatrização ela teve uma regeneração não é comum para a gente falar um pouquinho de cicatrização inicial e tardia então de tudo que nós falamos até agora no começo a cicatrização envolve a formação de tecido de granulação então o que é esse tecido de granulação é aquele tecido que está ainda com tecido morto necrosado rodeado por células de defesa então tem bastante fagócitos que absorvem tecido necrosado formando os granulomas que é o fagócito em volta do tecido de defesa que a gente mostrou aqui o nosso granuloma então no começo da cicatrização da regeneração eu tenho a presença dos granulomas o conjunto de células de defesa de fagócitos rodeando esse necrosado para fagocitá-lo com o passar do tempo na cicatrização já mais avançada os fagócitos já entram em apoptose então eu tenho pouco fagócito e a área necrosada já foi reabsorvida pelos fagócitos então os granulomas desapareceram se desfazem porque os fagócitos sofrem apoptose no comecinho os fibroblastos estão em grande número porque eles estão produzindo uma nova matriz mas eles produzem uma matriz extracelular fraca desorganizada um tecido conjuntivo frouxo com colágeno do tipo 3 com o passar do tempo os fibroblastos vão diminuindo de quantidade porque já não precisa de tanto fibroblasto afinal de contas a matriz já foi reconstruída mas eles fazem uma troca do tipo de colágeno passam a produzir colágeno do tipo 1 gerando tecido conjuntivo denso com um colágeno mais forte mais resistente essa cicatriz fica mais dura o tecido agora que era conjuntivo frouxo vira conjuntivo denso no começo os vasos sanguíneos formados são bem ramificados e finos com o passar do tempo à medida que a cicatrização amadurece esses vasos vão ficando mais grossos e mais calibrosos definitivos do novo tecido formado ou seja são os vasos que vão ficar ali para sempre agora mais grossos e menos ramificados certinho dúvidas não é fascinante o processo de cicatrização eu adoro ó eu queria ver as minhas duas folhas limpas para fazer esqueminhas para lembrar aqui já é muita informação mas vocês viram que dá para a gente contar uma historinha se você lembrar desses exemplos da construção da casa o papel do servente do pedreiro quem é cada um primeiro eu removo o lixo depois eu faço a rede de esgoto o alicerce a rede de água de esgoto elétrica depois eu reconstruo toda a casa isso é regeneração na cicatrização tem que lembrar que eu ocupo o espaço com um tecido conjuntivo denso rico em colágeno do tipo 1 com o passar do tempo porque é o que dá para fazer é um remendo da cicatrização então contando essa historinha aí na cabeça dá para dá para lembrar bem hum deixa eu vamos falar agora de cirrose para vocês entenderem o que é esse processo que acontece especialmente no fígado o processo de cirrose e hepática é o que a gente mais conhece gente num processo de fibrose ou seja na produção de uma cicatrização nas cicatrizações hipertróficas por exemplo a gente tem uma fibrose patológica ou seja uma produção excessiva de fibra então mas não necessariamente ela compromete a função do tecido olha aqui eu posso ter uma inflamação e aí começa a se formar tecido cicatricial entre os lóbulos hepáticos por exemplo isso aqui é um tecido cicatricial esse cicatricial pode aumentar de volume mas reparem que as estruturas hepáticas estão preservadas então eu tenho uma fibrose que eu tenho uma produção excessiva de tecido cicatricial mas a estrutura do fígado está preservada os lóbulos hepáticos o local que as células hepáticas ocupam está preservado mas se eu sofro mais lesões aqui e mais processos inflamatórios surgem com o passar do tempo eu posso ter um processo cicatricial ocupando o espaço olha aqui que antes estava ocupado por quem? isso aqui não é tecido hepático? olha só o que aconteceu no fígado cirrótico várias regiões onde eu tinha célula hepática agora eu tenho o que no lugar fibroblastos fibroblastos e fibras o tecido fibroso que é o tecido conjuntivo ou seja aqui antes tinha células hepáticas agora tem uma matriz de colágeno fibras colágeno elastina astralurônico então está vendo que eu perdi tecido hepático aqui tanto de célula hepática que eu perdi em todos esses locais aqui onde hoje tem fibras apenas no passado era tecido hepático então o que acontece com o fígado? o fígado é um excelente regenerador então ele sofre uma lesão ele regenera sofre outra lesão ele regenera sofre outra lesão ele regenera mas se as lesões forem se acumulando ou ficarem muito extensas ele perde a capacidade de regenerar e onde era para regenerar a célula hepática ele forma uma rede cicatricial tecido fibroso tecido conjuntivo por conta disso ele perde massa hepática com o passar do tempo você não pode dizer que esse fígado tem 100% de capacidade hepática porque por exemplo ele pode estar 30, 40, 50% dele pode ter perdido a massa hepática original e agora ele tem tecido fibroso no lugar então 50% dele agora é cicatriz só 50% é tecido hepático ou seja ele reduziu a função do órgão dele pela metade quando a gente promove agressões constantes ou muito grandes a um tecido ao invés de reparar ele cicatriza e a gente perde função no órgão se for um órgão vital vai chegar um ponto que você vai entrar em falência daquele órgão e se for um órgão vital vai te matar olha a covid-19 ela provoca dano aos pulmões então várias estruturas pulmonares são destruídas no enfisema o fumante cada vez que ele fuma aquelas substâncias tóxicas do cigarro matam destruem estruturas do pulmão dele durante um tempo esse pulmão vai conseguir regenerar regenerar os alvéolos que foram destruídos com bem menos eficiência do que o fígado regenera os lóbulos hepáticos mas ele pode tentar regenerar esse septo alveolar perdido mas se você fuma constantemente vários cigarros por dia você está jogando fumaça com produtos tóxicos no seu pulmão o tempo todo vai chegar uma hora que o dano pulmonar não vai mais ser regenerado você vai cicatrizar você vai perder aquele alvéolo cada alvéolo que você perde cada septo alveolar que você perde você perde capacidade respiratória sua respiração fica comprometida cada célula hepática que você perde e no lugar dela surge uma cicatriz você perde função hepática então o alcoólatra por exemplo ele está ingerindo álcool o tempo todo e o álcool no fígado é transformado em aldeído que é uma substância tóxica aí o aldeído mata as células hepáticas durante um tempo o fígado consegue restaurar aquele hepatócito que regenera com o passar do tempo ele perde essa capacidade e aí ele começa a gerar cicatriz você perde célula hepática numa região o fibroblasto vem e ocupa aquele espaço com o tecido conjuntivo então você vai perdendo massa hepática o indivíduo que vai perdendo massa hepática ele vai entrando em cirrose hepática então é uma evolução da fibrose em que há comprometimento da arquitetura do órgão e perda de função por que compromete a arquitetura? porque onde antes tinha célula hepática agora tem que ter sido conjuntivo a arquitetura do órgão fica modificada e ele perde função com o passar dos anos a perda de função pode ser tão significativa que o órgão entra em falência e sendo o fígado por exemplo que é um órgão vital isso vai levar o indivíduo à morte então quando a gente fala que tem um fígado cirrótico por exemplo de um alcoólatra no final da vida se a gente tirar esse fígado e levar para o laboratório para analisar nós vamos ver que a maior parte dele já não é mais tecido hepático é cicatriz professor oi no caso de cirrose a gente pode é correto afirmar que houve uma perda de células parêntomas? sim se eu estou perdendo hepatócitos aqui é o parênquima hepático são os hepatócitos as células do fígado que cumprem as funções hepáticas do nosso corpo se aqui elas foram destruídas e no lugar eu coloquei tecido conjuntivo eu perdi parênquima perdi o parênquima hepático ou seja perdi as células características do fígado a célula hepática nessas regiões aqui aqui eu já tenho um comprometimento grande perdi aí uns 30% comparado com uma cicatrização comum normal uma fibrose normal perdi estromas também professor? perdi olha aqui no nosso desenho está vendo que essa região aqui tinha estroma tinha matriz extracelular tinha células acessórias tinha células de defesa tinha fibroblasto tudo isso é destruído isso é estroma glândula sudorípera glândula folículo as células as células do parênquima são as células da epiderme as outras estruturas celulares que tem aqui são células acessórias fazem parte do estroma junto com a matriz extracelular então você perde também ok obrigado professor no caso da cirrose medicamentosa o que que o medicamento faz no organismo pra acontecer isso? é porque no álcool eu disse que o álcool entra no fígado e o hepatócito quando tenta metabolizá-lo transforma ele no aldeído que é uma substância tóxica com os medicamentos acontece a mesma coisa por exemplo o paracetamol em grande quantidade no fígado é transformado em uma substância tóxica e essa substância tóxica o paracetamol em si a molécula de paracetamol não é tóxica pro fígado mas quando o fígado tenta modificá-la e nativá-la ele transforma o paracetamol numa substância tóxica então ele mesmo se sabota o fígado ao tentar inativar a molécula de paracetamol porque o fígado entende que é uma molécula estranha ao corpo então ele tem que processar ela quando ele tenta fazer isso ele gera uma substância tóxica e aí destrói o tecido hepático imesulida que também é hepatotóxica a imesulida também quando é metabolizada gera uma substância tóxica então os medicamentos normalmente a molécula do medicamento em si não é tóxica para o fígado mas quando o fígado tenta metabolizar ela modificá-la ele gera uma substância tóxica e essa substância destrói a célula hepática aí cada célula hepática que morre quando há dano ao tecido hepático o tecido hepático inflama e aí a gente chama de hepatite a inflamação do fígado então tem a hepatite viral tem a hepatite bacteriana tem a hepatite fúngica provocada por micro-organismos tem a hepatite medicamentosa provocada por medicamentos que mataram células hepáticas aí gera inflamação tem a hepatite alcoólica provocada pelo consumo excessivo de álcool pelo abuso de álcool dúvida gente não tranquilo professor entendido então o processo inflamatório o processo de reparo então vocês viram como eu tentei construir a disciplina de patologia dentro de um processo assim pra ver se ficava mais fácil de vocês entenderem então vocês viram que há uma conexão primeiro a gente falou das agressões que podem sofrer aí a gente entrou na estrutura de tecido e falamos de inflamação e agora a gente falou de reparo por cicatrização e por regeneração na próxima aula eu vou falar de necrose e de cronicidade necrose e apoptose para vocês saberem a diferença uma última pergunta para a gente terminar eu acredito que nessa caminhada que a gente fez agora no começo especialmente com essa aula aqui de inflamação acho que foi muito rico para vocês porque eu acho que muita gente não tinha ideia do que era um tecido o que é um absurdo para um profissional da saúde acho que muita gente não sabia o que é um tecido como é que ele se organiza em termos de células estruturas quando a gente fala de lesão num tecido doença num tecido acho que muita gente não entendia o que era eu espero que pelo menos a maioria de vocês hoje tenha uma compreensão mais aprofundada do que é um tecido como é que ele se estrutura como é que ele se regenera quando é danificado quem são as células os processos envolvidos nisso eu considero essa aula aqui de inflamação a aula mais importante da disciplina e essa de hoje ajuda a gente a entender como é que o reparo acontece como é que as nossas estruturas lesionadas voltam ao original ou pelo menos quando isso não é possível são substituídas por um por um tecido cicatricial e aí a última pergunta para a gente terminar gente o que é uma inflamação que vocês acham que ficou crônica sabe o que é inflamação crônica lembra que eu falei que os fibroblastos deveriam os fibroblastos os fagócitos deveriam vir cumprir a sua função de fagocitar liberam citocinas para manter o estado inflamado liberam fatores de crescimento e qual devia ser o destino deles apoptose apoptose por uma série de questões gente algumas genéticas outras porque a lesão foi recidivada a pessoa machucou de novo aquele mesmo lugar não guardou o repouso adequado por exemplo por algumas razões essa massa de células de defesa ou infiltrado inflamatório que veio para o tecido depois dele cumprir a sua função ele deveria sofrer apoptose e em algumas pessoas isso simplesmente não acontece uma boa parte do infiltrado permanece no tecido liberando citocinas que mantém o estado inflamado mantém a vasodilatação então como o infiltrado inflamatório não entra em apoptose ele permanece no tecido em grande parte o tecido permanece inflamado porque enquanto o infiltrado está aqui ele está produzindo substâncias vasodilatadoras então a vasodilatação persiste e a inflamação persiste então a presença do infiltrado deixa esse tecido constantemente inflamado isso é um processo inflamatório crônico que pode durar dias meses ou até mesmo anos tá bom com o infiltrado inflamatório passando a fazer parte da estrutura do tecido isso não devia acontecer ele deveria ter vindo liderado o processo de reparo e depois se extinguido auto extinguido pelo processo de apoptose quando ele não faz isso ele permanece no tecido ele continua produzindo PGE e PGI a vasodilatação permanece e aí a inflamação fica crônica enquanto o infiltrado estiver aqui a vasodilatação vai persistir e a inflamação vai persistir certinho 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 então gente por hoje é só pessoal era isso que nós tínhamos que ver hoje inflamação deixa eu parar aqui vou sim vou até disponibilizar me ela vai sair